Eu sou o cantor e compositor Francis Albert, deixando aqui meus agradecimentos para esse grande divulgador da Cventura, deixando aqui um carinho para todos os ouvintes que curtem o TV Aventura e todos que gostam das minhas canções. Deixo também um abraço para a grande divulgadora, grande embaixadora, Suzana Moya, embaixador José Lucas, a grande cantora Rachel, tudo o canto pela paz, que sempre me deu o maior apoio. Deixo aqui um abraço também para todas as amigas e amigos que gostam do meu trabalho, Rosângela Brandão, Solê de Souza, Venezes sua mãe, todos Cachoeira Paulista. Deixo aqui um abraço do cantor e compositor Francis Albert. Um beijo no coração.